A vitória de qualquer movimento demonstra que quem antes disse não, falando que a gente era brasileiro, hoje diz sim, falando que nós somos o bastião da justiça, o bastião da liberdade. Uma pessoa que muda de opinião tão rápida, talvez não possa ser levada a sério. Um movimento social que nunca mudou de opinião e conquistou seu objetivo, tem que sim ser levado mais a sério. Você acha então que esses protestos vão continuar até conseguir todos os objetivos de vocês, tendo em vista que vocês já conseguiram alguns? Eu não estou em São Paulo, eu não estou no Rio de Janeiro, não posso dizer pelos militantes de lá. Eles têm autonomia para definir os caminhos deles. Aqui no DF nós vamos ter um ato amanhã e uma plenária no domingo para definir uma série de mobilizações aqui no DF. Aqui no DF nós não tivemos um aumento de tarifa, nós tivemos um estádio bilionário construído, passando por cima de direitos humanos, de várias coisas da população. Então assim, nós vamos seguir com essa jornada de lutas aqui, mas não é contra o aumento de tarifa, e nós não queremos demolir o estádio que já está aí construído. Nós queremos direitos humanos para o DF, nós queremos justiça, igualdade, mobilidade urbana, reparações, fim da segregação sócio-espacial, fim do racismo. Então o que a gente quer é isso, no DF. Nós vamos seguir lutando por esses objetivos. A duração desse movimento eu não posso dizer, não cabe a mim, eu não sou a liderança nesse movimento. Estou aqui falando porque participo de uma das organizações que está organizando um dos atos. Mas eu não tenho como definir nem falar sobre nada do futuro do movimento, porque o futuro do movimento está por construir pelo próprio movimento, pelas milhares de organizações que estão presentes e pessoas que estão em relação a organização. Obrigado.